O calendário da Copa Shell HB20 para 2021 já foi lançado e quem quiser participar deve correr, pois faltam poucas vagas para completar o grid. Olha só! A Copa Shell HB20 já tem definido seu calendário de 2021, que marca a terceira temporada de sua história, com o grid previsto de 40 carros, mantendo o número recorde de inscritos que encerrou o último ano, o campeonato vai realizar oito etapas entre março e dezembro. A temporada será aberta no dia 14 de março, no Velocity Time, Mojiguassu, interior paulista. As sete etapas restantes seguem acontecendo em conjunto com a Copa Truck, sua parceira desde a prova inicial em 2019, com o encerramento acontecendo no dia 5 de dezembro em Curitiba. Formato será o mesmo que foi consolidado desde sua estreia, com uma prova no sábado e outra no domingo. Além do Velocity Time, de Curitiba, as provas se concentrarão em Goiânia, Interlagos, Cascavel, Tarumã e a novidade é o novo Autódromo Potença, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Autódromo Mineiro substitui a etapa prevista para o Nordeste, que não foi confirmada no calendário por falta de homologação dos autódromos, junto à Confederação Brasileira de Automobilismo. A coordenação da Copa comemora a divulgação do calendário de 2021 com datas e locais já definidos e a manutenção da parceria com a Copa Truck, além da estreia de praças onde a competição nunca havia ocorrido, como Tarumã e o novo Autódromo Potença. Faltam poucas vagas para completar o grid de 40 carros, sendo que a maioria dos competidores do ano passado permanecem para a temporada deste ano, assim como os patrocinadores da competição. O que ainda não está liberado e faz muita falta é a presença do público, o que não é permitido devido à pandemia os protocolos criados pela Confederação Brasileira de Automobilismo.